Que hoje nos vai agradecer a sua presença de três jovens e comissores internos. Vamos ter, portanto, a produção de uma área de trabalho. Depois, o sábado, a nave de trabalho. E, em seguida, temos um bocadinho mais de flauta. Também lembrando que, ali no final, estou a passar a algumas imagens relacionadas à criança. Vamos ter, na prova, a Ana Brita. O teto, deixe-se em vão lá. E já vai nos instabilizar. A gente vai nos instabilizar. E já vai nos instabilizar. Amém. 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 Amém.